Eu lembro que ali em 2016, aí não sei se eu estou adiantando o assunto, muitos dos fundos eles andam a performar porque não tinham estatais. A gente andam a performar em 2016. A turma não tinha estatal. Ah, estatal está largado. Aí quando virou a chave... A gente andam a performar em 2016, mas assim, de novo, é uma questão de estratégia. A gente sabia que a gente andam a performar se o cenário fosse esse. E a gente fica tranquilo com isso, porque o problema é você ter muito claro qual é o seu mandato, qual é o seu objetivo. E o nosso objetivo é gerar um bom retorno consistente no longo prazo. Então, a gente não tem uma percepção de que estatais, em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, vão gerar valor no longo prazo. porque o fato de você ter mudanças na política o tempo todo afetando a liderança das companhias, cria companhias esquizofrênicas. A cultura é assim, depois a cultura é assada. Mexe no preço do combustível. Não, mexe no imposto. Não, para de investir. Não, agora desinveste. Não, agora investe de novo. As empresas ficam esquizofrênicas, né? Então, assim, ninguém sabe para onde corre. E aí não tem como gerar valor dessa forma. Enquanto que você pega uma companhia boa, bem gerida, tipo a Renner, Equatorial, pô, tem uma disciplina claríssima, né? Assim, pô, eu quero abrir loja de boa qualidade. Eu até sempre falo que, cara, o risco de uma interferência política, ele chega até a ser imensurável. Porque ao mesmo tempo que você tem, às vezes, um governo que já fala desde o princípio que vai interferir, e pelo menos isso você já sabe que isso pode acontecer, você tem um outro governo que às vezes vem falando que não vai interferir, mas vai lá e interfere. Então, cara, como é que o gestor olha para isso? Como é que você consegue perceber como que essa empresa vai ser lá para frente? Quando você investe, você investe para o longo prazo, pelo menos aqui na minha visão. Então, esse risco é muito complicado na minha visão, é por isso que eu tenho esse pé atrás também com empresas estatais. Não sei se é o caso de vocês, mas essa é a minha opinião aqui. A gente meio que se liberta disso na RICS. A gente fala assim, eu não preciso ter uma opinião sobre uma estatal. E se as estatais triplicarem de valor esse ano, e eu não tiver comprado uma estatal, eu tenho que dormir tranquilo com isso. Porque eu não vou dormir tranquilo se eu tiver estatal e ela cair 30%, 40%. Porque aconteceu sei lá o quê. Então, assim, eu estou tranquilo com comprar boas empresas. Essa é a minha estratégia. E para comprar boas empresas, a gente define quais são as regras lá e executa isso. Então, basicamente, essa é a performance. A gente tem, na plataforma aqui da Genial, a gente tem três fundos. O RICS FIA, RICS Capital FIA, que foi o nosso fundo original, que começou ali em 2012. Depois, em 2015, a gente lançou o RICS Capital Institucional FIA, que está na plataforma aqui na Genial. E em 2018, eu não lembro exatamente, a gente lançou o RICS Prev, que é um fundo 100% ações de previdência. Então, assim, a gente quis juntar previdência com ações e fazer o fundo o mais eficiente possível. Então, ele espelha exatamente a carteira do institucional, só que é um fundo de previdência, que a gente acha que é bastante bacana. Começou com o CID dos próprios sócios da RICS, né? A gente botou um capital nosso, que a gente queria investir em previdência. E partiu assim. Então, isso é basicamente o que a RICS faz, tentando resumir aqui. Legal, legal.